Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo... O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Mecânico de bicicletas? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Nós queremos o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Na verdade, nós queremos mesmo realizar os nossos desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita, e por que não viajar pelo espaço? E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta. Não apenas o que lhe trará dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor. E seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se. Você é o único responsável pelo seu destino. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente. Sem nenhum medo de responder aquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Texto por Davidson Pedrosa